O ex-deputado Roberto Jefferson disse hoje que não se arrepende de ter denunciado o esquema do Mensalão que resultou na condenação dele e de as dirigentes do PT à prisão. Hoje cedo, enquanto esperava para ser preso na sua casa no Rio, ele deu entrevista aos repórteres Raíssen Abac e Mia Buscato, da Rádio Estadão. Jefferson rejeitou o termo delator do Mensalão, argumentando que ao falar sobre o assunto ao jornal Folha de São Paulo fez uma denúncia pública e não uma delação premiada. Além disso, antes daquela entrevista, já havia alertado vários integrantes do governo Lula sobre pagamentos feitos a parlamentares para que votassem a favor do governo. Jefferson também disse que faria tudo outra vez e que não está sofrendo muito porque, como torcedor do Botafogo, está acostumado a sofrer.